Olá pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo da competição de mecatrônica de... e atenção para onde nós vamos, para onde nós vamos, para onde nós vamos... para Cagorizada, para este lugarzinho do mundo aqui, nós vamos para Seul 2001, vamos ver como foi essa competição de mecatrônica Cagorizada, para este lugar... Cagorizada, para este lugar... Estão, sem 못, sem desculpe... Há minhas... Fácil, sem borravir você Cagorizada, com você Fácil, sem ver você E assim ficou pronto. O que é isso? 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 O que é isso?